Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a carteira digital Superdigital. A novidade é que essa carteira do Banco Santander acaba de lançar um serviço muito interessante para quem está precisando de uma grana extra para tirar os sonhos do papel ou pagar aquela conta que está tirando o sono. Trata-se do impresso pessoal que o cliente pode contratar direto do aplicativo e ainda pode parcelar em até 18 vezes. Muito bom, né, gente? Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre a Superdigital e seu empréstimo pessoal direto do aplicativo. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, está em busca de um empréstimo pessoal? Agora, através do empréstimo sim, os correntistas da Superdigital podem fazer o empréstimo pessoal pelo aplicativo. E mais, o crédito é liberado com taxa de juros reduzida e a possibilidade de parcelar o pagamento em até 18 vezes. Além disso, a SIM também oferece uma experiência 100% digital na solicitação do empréstimo. Tudo que você precisa é ter uma conta ativa na Superdigital. Portanto, por meio do aplicativo, o cliente Superdigital pode realizar uma simulação e uma contratação de crédito de R$ 500 a R$ 25 mil, parcelados em até 18 vezes e com taxas a partir de 1,6%. É claro, o valor final vai depender do prazo escolhido e do perfil do cliente. Então, se você ficou interessado, confira como solicitar o empréstimo pessoal de toda facilidade, sem burocracia. As vantagens do empréstimo pessoal da Superdigital são as seguintes. Prazo de até 18 meses para pagar, taxa de juros reduzida dependendo do grau de risco do cliente após análise de crédito. Você não precisa ter conta em banco, podendo receber o valor diretamente pela Superdigital e está disponível também para autônomos e profissionais liberais. Então, gente, se você gostou das vantagens e acha que esse empréstimo é bom pra você, vai solucionar o seu problema. Então, pra você conseguir essa liberação é muito simples. Primeiro você deve abrir uma conta na Superdigital. Com o app atualizado, acesse o aplicativo da Superdigital e clique em empréstimo. Envie os documentos necessários relacionados à sua renda. Ative o seu token no app da Superdigital para conferir todas as opções de empréstimo disponível. Faça a simulação online na hora. Clique em quero contratar e informe os dados solicitados. Enfim, depois disso, basta conferir a oferta e enviar o pedido de empréstimo para análise da instituição financeira. Para alguns clientes, já aparece o crédito pré-aprovado de acordo com o perfil. Nesse caso, é só escolher o valor entre o mínimo e o máximo e continuar a solicitação. No meu caso, veio o valor máximo de R$ 8.000, podendo ser dividido em até 18 vezes. Também é possível ver a taxa de juros e o valor da parcela. Tá, gente? O primeiro vencimento da parcela é para 45 dias. Aqui na simulação, para o empréstimo de R$ 1.000, divididos em 18 vezes, o juros será de 6,83% ao mês e a parcela mensal será de R$ 101,54. No final do financiamento, o cliente irá pagar R$ 1.827,72, juros de R$ 827,72. Agora simulando o valor total de R$ 8.000, que tem o pré-aprovado, divididos em 18 vezes, com juros de 7,53% ao mês, fica assim. 18 parcelas mensais de R$ 856,88, somando o valor final de R$ 15.423,84. No final, o cliente irá pagar R$ 7.423,84 de juros. É muita coisa, né, gente? É para poder pegar essa grana somente se a pessoa realmente estiver precisando e com a corda no pescoço. E aí, gostou desse empréstimo? Quer saber mais sobre a superdigital? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar direto para o site oficial da conta. Lá você poderá tirar todas as dúvidas e em seguida baixar o app e solicitar sua conta tranquilamente, tá bom, gente? E depois é só pedir o empréstimo aí tranquilamente, 100% online, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.